que a Prefeitura de Palmas suspenda o contrato com a empresa que presta o serviço de monitoramento do trânsito da capital. Ao vivo, Raquel Lemos tem os detalhes. Raquel, bom dia pra você. Quais são os motivos que provocaram essa recomendação toda? Bom dia. Olá, Sidney. Bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, o Ministério Público Estadual se baseou em relatórios e pareceres do Tribunal de Contas do Estado e também do Ministério Público de Contas. Esses pareceres mostram suspeitas de irregularidades e ilegalidades no contrato entre a Prefeitura e as duas empresas que prestam serviço de monitoramento e fiscalização do trânsito de Palmas. Essas duas empresas formam um consórcio, portanto, as irregularidades podem existir nessa negociação entre a Prefeitura e esse consórcio. O Ministério Público Estadual suspeita de que tenha havido direcionamento e favorecimento para facilitar a vitória desse consórcio na licitação pública. É possível, por exemplo, que tenha havido crimes de improbidade administrativa praticados por agentes políticos e por servidores públicos do município para facilitar que essas empresas tivessem vencido a licitação. O Ministério Público Estadual não divulgou muitos detalhes, mas disse, por exemplo, que a minuta do edital pode ter sido fornecida pronta para a Prefeitura. Essa minuta é um texto inicial, é um texto que ainda não é definitivo. O correto, de acordo com a lei, é que a Prefeitura crie uma comissão de licitação para elaborar esse texto. E o Ministério Público Estadual suspeita que isso não tenha sido feito, que o texto tenha chegado pronto ou com pequenos detalhes para serem modificados. Diante dessas suspeitas e todos esses indícios, o Ministério Público Estadual, portanto, fez uma recomendação para que o secretário de Trânsito e Transportes de Palmas, Cristianzini, suspenda de forma imediata o contrato entre a Prefeitura e esse consórcio que administra o monitoramento eletrônico. Existe uma recomendação feita também para o secretário de Finanças de Palmas, Claudio Schuller, para que ele não faça nenhum pagamento, nenhum empenho, liquidação, transferência de dinheiro para esse consórcio a fim de evitar mais danos aos cofres públicos. Lembrando que esse contrato é no valor de 432 mil reais. A fiscalização eletrônica é importante, né, Sidney? E a gente vê que o número de acidentes, de fato, reduziu agora. É preciso que o dinheiro público seja gasto com responsabilidade, né? É verdade, Raquel. E você tem alguma resposta da Prefeitura aí sobre essa recomendação? Olha, nós chamamos a Prefeitura para que participasse ao vivo dessa conversa com a gente, até para explicar o ponto de vista dela diante dessas investigações, mas a Prefeitura mandou uma nota dizendo que ainda não recebeu oficialmente essa recomendação do Ministério Público e que, portanto, vai aguardar, vai avaliar esses pedidos junto com a Procuradoria-Geral do Município para depois se manifestar, Sidney. Tchau, tchau.